Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. João Miguel, o filho de Whindersson Nunes e Maria Lina nos deixou na madrugada desta segunda-feira 31. No último sábado 29, o bebê havia nascido prematuro com apenas 22 semanas e menos de 6 meses de estação. O bebê estava na UTI do Hospital São Luís, em São Paulo. A assessoria de Whindersson Nunes disse assim. João Miguel, fruto da união com Maria Lina, o bebê nasceu de forma prematura com 22 semanas e não resistiu. Contamos com a compreensão de todos. Em solidariedade à família, disse a assessoria de Whindersson Nunes. Famosos mandaram mensagem de apoio a Whindersson Nunes. Lucas Rangel, não estou acreditando, que tristeza meu Deus. Todo amor e força para Whindersson e para Maria. Felipe Prior, desejo toda a força do mundo para Whindersson e Maria. Deus conforte o coração de vocês. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.